Em Tiago capítulo 1, no versículo 12, está escrito Feliz é aquele que nas aflições continua fiel Esse é o versículo para o dia de hoje, para você guardar aí no seu coração Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã Primeiramente, o meu bom dia para você que ora comigo aqui diariamente Quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações Que colocamos aqui diariamente Também ative o sininho, todas as notificações A nossa oração da manhã especial Será para que a voz de Deus dirija a sua vida nesse dia Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração Fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Que nós entramos na tua santa e poderosa presença Para a nossa oração da manhã especial E aqui nós unimos a nossa fé Para buscar o Senhor, meu Pai Porque a tua palavra, ela diz Que nós devemos buscar o Senhor Enquanto podemos achar E é por isso que todos os dias nós estamos aqui Orando, clamando, pedindo Porque o teu povo precisa muito do Senhor Existem pessoas que estão Cada dia afundando mais Em meio aos problemas Existem pessoas que estão Angustiadas, oprimidas Pessoas, meu Deus, que choram dia e noite Pessoas que não tem ânimo Não tem forças, não tem alegria Não tem paz no coração Mas eu peço a ti, meu Pai e meu Deus Que em nome de Jesus O Senhor estenda a tua mão que é poderosa E venha fazer, meu Deus O milagre acontecer na vida dessa pessoa Abençoa, meu Deus, esse que está se preparando Para sair de casa Para ir para o seu trabalho Para ir resolver alguma coisa Esse que às vezes já está no caminho Que o dia dele seja um dia abençoado E protegido pelo Senhor Que tudo que ele fizer Haja a tua presença, meu Pai O teu Espírito esteja Guiando a vida dele E dirigindo os seus passos Que o Senhor possa, meu Pai Manifestar o teu poder E fazer, meu Deus Grandes milagres Acontecerem No dia de hoje Meu Deus Abençoa esse que vai para uma entrevista Ou que vai começar a trabalhar Ou que vai levar os seus documentos Abençoa, meu Deus Esse comerciante Que tem pedido todos os dias ao Senhor Para abençoar o trabalho dele Para abençoar o trabalho dele Esse lojista Esse empresário Esse médico Esse advogado Esse policial Esse porteiro Essa empregada doméstica Abençoa, enfim, meu Deus A todos Que estão, meu Deus Orando comigo agora Abençoa, meu Deus Esse que está doente Que está enfrentando uma luta muito grande Na sua saúde Que foi até diagnosticado Com uma doença grave Mas nós sabemos, meu Deus Que aquilo que é grave Para os homens Não é grave para o Senhor O Senhor já curou muitas pessoas E continua curando Então venha Manifestar o teu poder Venha fazer, meu Pai Aquilo que nós Simples Mortais Não podemos fazer Eu apresento aqui Todos os pedidos de oração Que são deixados aqui Nos comentários do canal Que cada pessoa, meu Pai Que deixe o seu pedido Seja visitada Seja tocada Seja liberta E seja abençoada Pelo teu poder No nome de Jesus Meu Deus Estende a tua mão Que é poderosa Estende a tua mão Que tem poder E faça as maravilhas Na vida dessa pessoa Abençoa os inscritos Aqui no canal Abençoa essa pessoa Que ouve essa oração Pela primeira vez Que um grande milagre Aconteça na vida dela Que algo maravilhoso Meu Deus Possa acontecer na vida dela Em nome de Jesus Venha dar sabedoria Meu Pai Venha dar entendimento Venha dar direção Venha proteger Venha levantar Essa pessoa Que está meio cansada Desanimada Venha curar Esse da depressão Da ansiedade Da insônia Venha libertar Dos vícios Que também são Uma doença Venha meu Deus Ajudar o teu povo Ajudar aqueles Que estão orando Comigo agora Ajudar aqueles Que estão procurando Uma solução Muitos Olham para o céu E perguntam para ti Meu Pai O que é que eu vou fazer Da minha vida Então ajuda essas pessoas Manifesta o teu poder Na vida delas E faça meu Pai O milagre Acontecer Meu Deus E meu Pai amado Nas tuas santas E poderosas mãos Eu entrego Esse dia E eu te agradeço Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém E graças a Deus Repita comigo Por favor Meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus Que a tua luz Brilhe Nesse dia Na minha vida Eu coloco A minha vida E a minha família Nas tuas mãos Amém Agora respira fundo Diga graças a Deus Se você quiser Deixe agora O seu pedido De oração Aqui nos comentários Do canal Para que eu possa Estar orando Por você hoje Se você não é um inscrito Uma inscrita Também aproveite Se inscreva no canal Você vai clicar aqui No botão Abaixo do vídeo Inscrever-se A sua inscrição Ela é muito importante Ela vai fazer uma diferença Na sua vida Então se inscreva No nosso canal Acione também O sininho Todas as notificações E se você Gosta É agradecido Aqui as orações Deixe O seu Like Que Deus abençoe você Que Deus abençoe A sua vida Vai aparecer mais orações Aqui para você ouvir A hora que você quiser E compartilhar Fica com Deus Deus abençoe Amém